Vou fazer um vídeo hoje falando para você sobre os benefícios do louro, do chá de louro. O louro é anti-inflamatório, ele também é analgésico. O louro ajuda a regular o fluxo menstrual, atua como diurético natural. Ele auxilia na má digestão, é fonte de vitaminas e antioxidantes. Ajuda a amenizar o estresse, a ansiedade. Que você possa fazer uso do louro, mas antes você possa também procurar um médico. Que você possa também estar passando esse vídeo para outras pessoas. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e deixe também o seu joinha. Obrigada por assistir o vídeo todo.